Qual é a maior dignidade do ser? Se fazer feliz. Qual é a coisa que você tem obrigação de fazer pra você, que tá ouvindo a Mundial? Se fazer feliz e parar, parar de ser vítima. Ah, pelo amor de Deus. Vítima é nascer na Etiópia e comer rato. Mesmo assim não é vítima. Vítima é ter que fazer bolacha. Vou repetir, gente. Eu choro. Bolacha. Fazer uma bolacha de água. Aqui no Nordeste. Não é na Etiópia, pessoal. De água com barro pra comer. O que você tá reclamando? Porque seu carro pifou. Que bom que você tem carro, né, velho? Meu carro quebrou. Porra, não quer que quebra? Não tem carro. Ah, meu carro bateu. Eu vou ter que pagar. Para pagar, faz seguro. Ah, eu falo, não tem dinheiro pra seguro. Não tem carro, não tem dinheiro. Simples. A vida é assim. Tem que ser simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.